Mirtofobia, aliás, eu errei, calma aí. Lapidícolas poderia ser chamado um filósofo, que como vampiro reagiria na sua inevitável agiofobia ao ser denominado um pseudofilósofo. E se sofreu de mirtofobia, sendo o único animal sem habitar, tendo somente um tipo de ar para respirar, desacreditado na vida, em plena agonia, culparia de Platão a Kant por seu dom dissonante? Não, injustiçado, mas ousado, veria que aos vestes das salas, reprimidos à luz clara, encontram-se mais morcegos alados. Valeu!